Se a gente tomar com base o nosso projeto anterior, né, que a gente colocou aqui as checagens aqui dentro da rota PULCH, se eu for querer fazer a mesma coisa, por exemplo, para o PULCH, eu teria que pegar aqui e também colocar uma série de cheques, inclusive repetir algumas daquelas checagens que eu fiz anteriormente. Se eu quiser fazer para o DELETE validar o campo, eu vou ter que copiar, fazer um cheque para o DELETE. Para o GET, a mesma coisa, na hora que eu quero requerer um produto com ID, por exemplo, eu quero já querer validar aquele ID. Se eu quiser, eu vou ter que copiar e colar aqui. Então, o que vai acontecer com a nossa classe de rotas, né? A rotas, que era responsável por programas especificar, né, o que pode ser roteado, o que pode ser tratado ali, quais recursos podem ser tratados dentro do meu programa. Além dela ter esta responsabilidade, ela está tendo a responsabilidade de validar o meu modelo de negócio, ou seja, as regras de validação estão presentes ali dentro. Além de ter esta comunicação com o DAO aqui responsável, se eu fosse fazer algumas outras validações, saber se a consulta retornou resultados, etc. Isso está tudo ficando dentro deste arquivo de rotas e que vai ficando um tanto quanto gigante, né? Não gigante no sentido de, o nosso programa vai ficando gigante, mas gigante no sentido de, vai tendo muitas responsabilidades aqui dentro, tá? A gente vai tentar sanar este problema aqui, utilizando uma arquitetura bastante conhecida que é o MVC, mas como eu já adiantei no começo, vai ser um MVC-based, vai ser baseado no MVC. Como que funciona o MVC tradicional? O MVC tradicional, ele tem três camadas de software, que é o Vue, né? Vamos dizer, eu vou pensar no Vue como se fosse a parte responsável pela interface gráfica, pensando no serviço vai ser a parte responsável por trazer a página que o usuário vai ver na tela. Como a gente não está trabalhando com esse trazer a página, a gente está fazendo aquela API em formato REST que já responde com JSON, a gente não teria esse Vue, mas seria esse o propósito do Vue, tá? O Model, que seria o responsável por validar, se for criar objeto de dados dentro dele, que vai criar objeto de dados e fazer a conexão com o banco de dados, tá? E o Controller, que é o controlador, né? Traduzindo, que ele que vai fazer a comunicação com o Vue, com o Model, tá? É, basicamente, então, funcionando dessa forma aqui, né? Então, o cliente se comunica com o Controller, faz a requisição HTTP com o Controller, o Controller se comunica com o modelo, validou o dado, tudo bonitinho, tá ok. Ele pode acessar os dados lá na base de dados, trazer os dados que o usuário está requerindo, tá? Passa esses dados para a camada de visão, que vai renderizar uma página com base naqueles dados, e depois você retorna a resposta para o cliente, tá? Seria mais ou menos essa a iteração aí dentro do modelo MVC, tá? Porém, a gente vai mudar um pouquinho essa abordagem, até por algumas questões estruturais aí do Framework Express, tá? A gente vai trabalhar da seguinte forma, a gente vai ter o nosso app, Pode ser mobile, pode ser web, pode ser desktop, que vai fazer a requisição, certo? Essa requisição vai parar lá no nosso roteador O nosso roteador, né, que tem as rotas, ele vai ter dentro dele apenas o mapeamento do modelo Que ele deve usar para validar os dados que estão chegando naquela rota E qual controlador é responsável por fazer o controle, tá? Daquilo que vai ser processado dentro da rota, tá? Mas a gente vai ver por questões estruturais, então, que o nosso router, né, ele tem acesso a esse modo, ele tem acesso ao controller Eu poderia colocar tudo dentro do controller, tá? Mas aí eu precisaria fazer camadas de camada, né? Eu chamo o controller, o controller chama o model Então, por isso que eu estou colocando o model direto para ser bem direto A mesma forma que eu poderia ter o model, o model ele acessa o BD, né? Eu teria que ter uma camada do model para chamar o DAO, para chamar o BD Então, teria um encadeamento de camadas O controller chama o model, o model chama o DAO, o DAO chama o BD, tá? Então, eu fiz isso um pouquinho mais direto Isso é baseado também em outros cursos que eu já fiz, tá? Usam dessa forma, então eu vou adotar essa forma Então, o router, ele conhece o modelo e ele conhece o controlador, certo? A hora que ele chegou em uma rota, no GET, por exemplo Qual é o controlador responsável por controlar essa rota GET? É o fulaninho, então ele vai disparar o fulaninho O fulaninho, ele vai chamar, como a gente tem aquele validation results, né? Que pega aquilo que foi especificado, o midware dentro da rota Ele vai chamar o midware de validação que foi usado dentro da rota, tá? Se já tiver erro, ele que vai responder Se não tiver, ele acessa o DAO O DAO acessa os dados do banco de dados E retorna aqui pra gente, tá? Então, essa vai ser a lógica E o controller, ele vai disparar a resposta aqui pra minha página, tá? Pra minha página, pra minha aplicação Pro meu aplicativo mobile, tá? Então, seria a nossa versão aqui do MVC E que não tem o Vue também, tá? Bom, pra fazer isso, a gente vai fazer o seguinte Primeira coisa que eu vou fazer é Deixa eu tirar da tela pra não atrapalhar A gente vai ter uma pastinha aqui dentro do app Que vai ser o controller E aqui a gente vai ter o controller products Podia só colocar controller, né? Porque o products, perdão, porque tá dentro do controller Mas só pra questão de facilitar Quando o usuário tá dando require, né? Ele vê que é controller Ele vê que é DAO Ele vê que é post Fica um pouquinho mais direto dessa forma E aí dentro desse controller JS O que que a gente vai fazer, tá? Dentro desse controller eu vou criar uma classe Então vai ser uma class product controller E essa classe que vai ter os controles, né? Da minha rota Ou seja, vai ter as funções aí Que eu devo fazer ao Ou que eu devo processar, né? Qual que é o algoritmo que eu devo utilizar Quando uma rota for disparada Então basicamente, né? O que ela vai ter aqui dentro São essas funções aqui de requisição e resposta Que eu já tenho anteriormente, tá? Então, por exemplo Vou criar um método aqui dentro Eu vou chamar de GETS Pra obter todos os produtos O que que esse GETS vai retornar? Return Ele vai retornar justamente aquela função pra mim, tá? Nossa, por que que eu coloco Parênteses aqui no nome da classe? É um mistério, tá? Já é a segunda vez que eu faço isso nessa disciplina Certo? Então basicamente O que eu vou fazer por enquanto Aqui dentro desse controller Eu vou criar um GET Pra retornar um único produto, tá? E naquele GET que retorna um único produto Eu vou pegar essa função, tá? Eu vou chegar lá, dar um return E retornar aquela mesma função Isso eu vou fazer pra todas as outras Os outros processamentos de rotas Que eu tenho, tá? Então, tem um GETS O GET E eu vou ter o ADD Tá? Que seria o equivalente ao POST Aí dentro do POST Eu vou copiar essa função aqui Certo? E aí Vou dar um return Naquela função Eu tenho o DELETE, né? REMOVER REMOVE Chama de REMOVE Só pra mudar Aqui eu vou pegar A função do DELETE Que é esta daqui Certo? Vou jogar pra cá E vou dar um return Return E aqui também Eu tenho o UPDATE UPDATE RETURN E aí vamos lá Nas nossas rotas E vou copiar esse carinha aqui E jogar pra cá Certo? Então, basicamente Eu criei funções Tá? Dentro de um objeto E que fazem Retornam aquelas funções Mas quem tá controlando O que eu vou fazer É pra cada uma das rotas Agora tá aqui dentro Do meu controller Tá? E feito isso Eu vou dar um módulo EXPORTS Igual E eu já vou retornar o produto Já pra não ter que Pegar e instanciar Do outro lado Tá? ProductController Então já exporta um objeto ProductController Desse lado aqui Lá nas minhas rotas Portanto Ela vai receber aqui Um Const ProductController Só vai ficar com um litro Minúscula Igual Do meu controller Então vou tirar ele daqui E no lugar de todo esse código Que tem aqui Tá? Eu vou simplesmente colocar Controller Products Do post É o add Eu vou chamar a função add Certo? Esse do listar Todos os produtos É o gets Então ao invés Então ao invés de ter essa função aqui Vai ficar controller Products Pronto Gets Aqui no route get É o get normal Controller Product get Vou colocar aqui Controller Products Chamei de get No delete É o remover Então Controller Products Remove Remove Que eu chamei E o put Que é o update Tá? Controller Products Ponto Update Então perceba que Tirando essa parte Do post Aqui Isso já está Já ficou bem mais Simplesinha A minha aplicação Eu já tenho a rota Se comunicando Com o meu controlador De produtos Que tem todas essas Funções Então A gente já tem essa Partezinha aqui feita Tá quase feita Mas o meu router Também se comunica com o módulo E tem outra coisa Que eu vou fazer aqui Dentro dos meus produtos Do meu controlador De produtos Tá? Eu vou deixar que ele Controle as rotas Tá? Para eu centralizar Essas rotas Também no meu controle Ele especifica Quais rotas Ele é capaz De controlar Então eu vou criar aqui Um Rotas Routes Na verdade Routes Ela vai dar um return No objeto Uma das rotas Eu vou chamar de Rota base Que é aquela Que é o App Barra App Barra Produtos Tá? E a outra Que é a rota Que tem a ID Que é o Barra App Barra Produtos Barra Dois pontos ID Tá? Então isso está especificado Aqui dentro Das minhas rotas Tudo que eu posso As rotas Que eu posso controlar Estão aqui dentro Do controller E aqui agora Dentro dos meus produtos Ao invés de eu ter Essas strings Explícitas aqui Eu vou ter as variáveis A hora que eu quiser Supondo que eu tenha isso Repetido em outros lugares Ou que eu esteja fazendo Não esteja utilizando O route Esteja o get E coloca a rota Delete rota Put rota Eu teria que alterar Em vários lugares Agora eu só vou alterar Aqui dentro Do meu controle Tá? Então esse daqui Vai ficar o Controller Products Routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.routes.r tornou, vamos deletar um produto, delete tá, produto removido com sucesso, vamos dar o get agora, tá, produto inexistente vamos dar o getzinho aqui de novo, tá, no princípio tudo funcionando, vamos dar o post send ah, validation result que eu vou precisar mudar isso daqui agora dentro das fotos, tá porque que deu este errinho aqui, porque dentro do meu post que é o add aqui no caso, né eu tenho esse validation result que está sendo chamado, tá, só que esse validation result ele está sendo importado aqui no route products, né, eu nem uso ele mais aqui, ó, tá vendo que ele está até bruxinho aqui, tá, então o que que eu vou fazer eu vou ter que requerer ele aqui dentro validation result tá, feito isso damos o post, produto inserido com sucesso, se a gente dar o get agora tá, nosso produto foi inserido com sucesso, ok ó, então a gente já tem uma organização aqui, na qual a gente tem o nosso controlador tá controlando quais rotas eu posso acessar e o que que eu vou fazer ao acessar cada uma dessas rotas aqui, tá, ou receber requisições em cada uma dessas rotas uma coisa que eu posso melhorar aqui também é criar um model pra fazer essa validação do meu negócio que está aqui, tá, então não vai ficar todo o meu negócio eu não vou validar tudo nas rotas aqui, tá eu vou validar dentro da respectiva classe que vai ser o model bom, pra isso nós vamos fazer o seguinte criar uma pastinha aqui chamada de model dentro desse model model products ponto de es faltou e aqui eu vou também criar uma classe que é o class tá products model dentro dessa classe vai ter um método que eu vou chamar de validações vou deixar validations pra ficar tudo em inglês já que eu comecei fazendo em inglês e dentro desse validações ele vai dar um return tá de um array e eu vou pegar todas aquelas checagens que eu fiz tá assumindo que por enquanto essas são todas as checagens que eu tenho tá eu vou tirar daqui e vou jogar opa model, model, model e vou jogar pra cá tá e aqui é a mesma coisa vou colocar model export igual new products model vou exportar ele aqui dentro das minhas rotas tá eu vou requerer ele então const é product product model igual require pontos barra model barra products model e aqui simplesmente eu vou colocar product model ponto validations as validações no caso estou retornando todo aquele array de validações que está ali dentro tá então vou ter que colocar mais simples aqui apercebam que a nossa classe de rotas aqui o nosso model de rotas perdão ele já está bem mais simples deixa eu só ver qual que é o motivo do crash aqui model products esqueci do pequeno detalhe né do check que ele está usando aqui dentro esse carinha aqui agora das minhas rotas não tem mais o check então só vou dar um ctrl x aqui chegar no meu model e fazer ele requerer o model agora sim tudo on só para a gente ver vou dar um send aqui get vamos postar ele está postando se eu fizer alguma coisa inválida aqui ele já está validando também como a gente tinha validado anteriormente vou passar aqui um abc está aqui também ok bom feito isso a gente já consegue fazer de maneira muito mais fácil também a validação ou inserir essa validação em outras rotas então por exemplo vamos supor que eu queira que quando o cara dá um get tá e passe um id de um produto que seria esse caso aqui tá ele valide aquele id então vamos supor que o cara vai chegar no post aqui tudo bonitinho e vai passar um abc tá só não é um formato inválido a única coisa que coloca aqui é um produto indesistente quando ele não acha né mas eu quero falar esse formato de id que você está passando é inválido não precisa nem perder tempo buscando no bd nada que não vai ter não é válido esse formato aí eu tenho algumas opções de maneira muito simples já que cadê meu código já que esse carinha aqui do model ele retorna um array e eu quero só o primeiro elemento do array o que eu posso fazer é chegar aqui no get pegar um product model .validations e pegar só o primeiro elemento do array que é o zero tá só que vamos lembrar que dentro do meu controller get vamos lá pro controller get eu não estou fazendo aquela validação dos campos igual eu tenho aqui tá então o que eu vou fazer vai ser o seguinte ó vou copiar esse if até o else tá deu o get aqui parâmetros antes de dar esse get id aqui tudo bonitinho tá eu vou fazer a validação dos campos caso contrário eu vou fechar aqui embaixo tá colocar aqui salvei aí deu a impressão que eu salvei ele não atualizou mas vamos ver se aí pessoal feito isso né vamos testar essa aplicação dar o get normal com todo mundo aqui se eu dar o get é abc colocar aqui perceba que ele está dando algumas mensagens aqui um tanto quanto estranhas pra mim né tá validando aqui ó formato de id inválido e formato de id inválido ele deu dois é formatos de id inválido pra mim tá por que que isso aconteceu porque é eu mantive esse meu json aqui tão vendo tá na na requisição ó ele está dentro da minha requisição apesar de no get normalmente ser utilizado os parâmetros da requisição ser utilizados aqui no próprio na própria URI tá eu posso continuar enviando o corpo tá então um que ele pegou foi do corpo e o outro que ele pegou foi do próprio parâmetros tá então como o check ele verifica o parâmetros e verifica o body ele está pegando esses dois eu vou assumir que eu não vou mandar nada no corpo da minha requisição então se eu dar um send ó abc formato de id inválido se eu colocar abc 2, 5, 6, 7 e colocar aqui agora sim ele deu o produto inexistente tudo bem pessoal então feito isso tá vou colocar agora um get só pra gente recuperar os produtos pra ver que continua a função normal se eu pegar um que já existe ó abc 1, 2, 3 pegou aqui opa ah, eu já tinha cadastrado anteriormente né agora se me lascou eu vou ter que atualizar minha base de dados abc 1, 2, 3, 4 aqui também abc 1, 2, 3, 4 send ele retorna aqui pra gente tá bom feito isso tá tem mais algumas validações aqui que eu preciso inserir na hora do cara deletar vai ser a mesma coisa tá só vou deixar ele deletar se passar um id válido então eu vou lá nas minhas rotas tá no deletar também vai ser só o 0 tá e no put vai ser tudo tá vai ser igual está aqui put vai com tudo vai ser igual está aqui e depois na parte dos extras vou fazer uns vídeos extras eu passo outras formas da gente poder fazer isso daqui também tá não precisa necessariamente desses índices aqui certo feito isso salvamos tá vamos testar aqui de novo ó get pegou todo mundo abc 1, 2, 3, 4 tá aqui tá vamos testar aqui um inserção de um produto com id então colocar zxf 5, 5, 5, 6, 7 quantidade de estoque 20 tá send que bonitinho opa get não né meu filho post eu vou ter que tirar esse post aqui tá porque não tem rota praquilo produto inserido com sucesso bom o delete a gente não fez também a programação né então vou programar pra testar ó remove mesma coisa vou até copiar este de cima aqui aqui else vou fechar aqui embaixo ctrl shift vamos dar deitadinha no aruta tá feito isso vamos atualizar aqui nosso post me dá o get bonitinho só tem esses dois produtos quero apagar um então delete tá produto removido com sucesso se eu passar algo que não existe tá formato de id inválido então já validamos ali também e vamos agora por fim validar aqui no nosso update fechar aqui embaixo ctrl shift e o update eu tenho tanto id eu passo um id e passo o body tá então vou pegar aqui ó ctrl z nesse carinha aqui eu passo o id de quem eu quero atualizar no caso teria que ser o abc ou melhor vamos fazer o seguinte get deixa eu pegar minha base original eu quero atualizar esse carinha aqui então abc um dois três quatro só que não vou passar não quero alterar o id dele tá o id já existe quero alterar com esses campos aqui certo só que aí eu vou passar um quantidade de estoque inválido certo update opa get não né meu querido o put aqui tá ó deu o erro de validação vamos colocar aqui quantidade de estoque 90 certo send produto atualizado com sucesso então agora a gente tem um iphone xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx percebam como que ficou bonitinho o nosso código, nós temos o controller, toda a questão do processamento da rota está aqui dentro, toda a questão da validação dos campos está aqui dentro do meu modelo, o DAO continua dentro do DAO, eu tenho um objetinho aqui de acesso aos dados, a gente vai ver que eu vou alterar agora esse DAO para o MongoDB, e o meu controller nem vai sentir, meu controller vai continuar, na verdade ele vai sentir um pouquinho, que eu vou ter que mudar um esquema aqui para promises, então vou ter que mudar só um pouquinho esse carinha aqui, mas supondo que eu já tivesse feito com promises, eu não precisaria alterar nada dentro do meu controller products, e tenho as minhas rotas aqui só disparando o controlador e qual vai ser a validação, controlador e validação dos parâmetros da rota, beleza? Então com isso matamos o nosso modelo baseado em MVC, e o nosso próximo item agora será o MongoDB, então essa parte eu vou dividir em duas partes, uma parte teórica, que eu vou falar sobre instalação, utilitários e comandos básicos dentro do próprio MongoDB, e uma segunda parte que a gente de fato vai integrar o nosso projeto para acessar o MongoDB, inserir, remover, atualizar informações e pegar informações de lá, certo? Então até o próximo vídeo.